O São Geraldo veio cair aqui à Arquidiocese de Braga, num período em que o país estava a reerguer, depois de muitas convulsões, estávamos no início da nossa independência enquanto país. A Arquidiocese de Braga foi das primeiras a reerguer-se, a construção da catedral com o Bispo Dom Pedro foi um marco importante neste reunir outra vez as pessoas, os católicos, neste reestruturar da sociedade à volta da Igreja, à volta do catolicismo e neste recuperarmos como identidade nacional. O São Geraldo veio de Moaçá, que era um monge, trouxe consigo a santidade de vida que tinha, trouxe os conhecimentos litúrgicos que tinha, um ardor apostólico imenso, uma vontade pastoralmente a virgueira a Diocese, estamos no século XI, e então com o São Geraldo a Diocese de facto fez um upgrade muito grande, ele conseguiu trazer este ar fresco e trouxe esta juventude apostólica para a Diocese. É naturalmente muito estimado por tudo o que ele fez, mas ele ficou para a história, porque numa das visitas pastorais estava ele em Bornos e sentiu-se doente. Ficou de cama, febril e dizia que precisava de comer qualquer coisa e pensou em comer fruta. Estávamos em dezembro, dia 5 de dezembro, este mesmo, em que celebramos o seu óbito. Então disseram-lhe, é inconcebível, é inconcebível encontrar fruta, está tudo gelado lá fora, não é possível. Ele insistiu, foram e as árvores apareceram com fruta. Este milagre da fruta é narrado desde aí até aos dias de hoje. Aqui em Braga tentámos mantê-lo vivo e a partir dos mais pequeninos. E aqui com a Escola da Sé, que é a que nos está mais próxima geograficamente, temos há uns anos esta parte interpretada com os miúdos, num teatro que eles fazem, muito musicado, muito animado, muito à idade deles, cheio de cor e de vida. E hoje em casa sempre passei a interpretar o milagre da fruta. Tivemos aí de manhã um milhar de crianças, uns a teatrar, outros a assistir, todos contentes, felizes, a interpretar este milagre da fruta do São Geraldo. Que dá o colorido, por sua vez, a esta capela, onde ele foi sepultado, onde está sepultado. Em vez do adorno tradicional das plantas e das flores, temos fruta que aqui colocámos no mínimo tempo possível para não prejudicar a talha, mas recordando este insólito que é o milagre da fruta. E depois a este milagre da fruta associámos dois gestos. A oferta de alguma fruta ao Arcebispo de Braga e a oferta de alguma fruta ao Presidente da Câmara de Braga, ou quem o represente, para dizer da prosperidade que desejámos a todos, Igreja e Sociedade Civil. E depois a fruta que tirámos daqui é endereçada a quem mais precisa, num gesto de solidariedade, porque o São Geraldo procurou isso, o bem de todos, a partir dos mais pobres. Então renovámos esta oferta da fruta aos mais pobres, para dizer do trabalho que a sociedade, a Igreja, tem que fazer por todos, começando pelos mais carenciados. A Igreja, tem que fazer por todos, Amém.